Seguinte, o prefeito Marcelo Belinati assinou ontem o decreto que regulamenta a atividade de food trucks aqui em Londrina. O decreto assinado nessa quarta-feira regulamenta o funcionamento de food trucks e food bikes. Quem quiser vai poder trabalhar na legalidade, mas vai ter que cumprir exigências. Porque agora haverá a fiscalização da vigilância sanitária, da CMTU, a qualidade do produto, os locais onde eles poderão trabalhar. E é bom para a própria prefeitura que eles trabalhando na formalidade recolherão seus impostos e a própria prefeitura terá mais recursos para reinvestir em saúde, em educação, nos cuidados da cidade. A estimativa é que Londrina tenha hoje 60 food trucks e food bikes. 28 áreas públicas estão em estudo pela CMTU para a instalação dessa praça de alimentação móvel. Só depois da definição desses espaços é que a CMTU vai definir também a quantidade de food trucks e quais vão poder se instalar em cada local. No caso dos food trucks, os veículos deverão ser licenciados pelo DETRAN e também pela Secretaria de Saúde. Para as bikes em circulação, será exigido retrovisor, buzina e sinalização noturna refletiva. Cada empresa poderá ter um food truck ou food bike e será exigido o alvará de licença da Secretaria de Fazenda. Ambos precisarão de autorização da CMTU para uso de espaço público. Para a food bike de brigadeiro de colher, tudo tranquilo. A partir dessa semana a gente já está indo atrás, porque para a bike é um pouco mais tranquila a documentação. Então a partir dessa semana a gente já está sendo regularizado. Esse food truck de churros gourmet existe há nove meses e já como franquia. O que o Emanuel não quer é ter ponto fixo. Nós trabalhamos assim cada dia num ponto, estamos tendo um bom resultado por isso, né? Por isso hoje atualmente a gente não tem por que da gente mudar o nosso foco. Para comemorar o decreto, o centro cívico virou parada de food trucks. Uma praça de alimentação ao ar livre para atender todos os paladares, do doce ao salgado. Você tem tudo aqui, desde churros até hambúrguer, até pizza, até massa, achei ótimo. Eu acho importante a regularização, porque isso faz com que o comércio deixe de ser informal, passe a ser formal, recolha os impostos e assim possa contribuir para a sociedade de um modo geral. 7 horas e 10 minutos. A regulamentação é fundamental para todos os segmentos. É a mesma coisa que a gente sofreu no passado em relação aos mototaxistas. É a mesma coisa que a gente vive hoje em relação aos motoristas daquele aplicativo Uber. Enquanto não estiver regulamentado, vive as margens da lei. Isso daí traz consequências seríssimas. Isso cria uma insegurança, isso cria concorrência desleal, cria um monte de coisa que não é legal. Então, tem que regulamentar, tem que regulamentar o mais rápido possível.